E aí galera, seja bem-vindo ao Espaço FWM e eu sou o Douglas Minhoca e hoje vocês vão ter a oportunidade de ter esse braço grande E não esqueça de inscrever no canal, deixar aquele like, fortalecer, comentar muito porque isso representa muito Principalmente pra vocês, quanto mais sentido tiver, melhor vão sair os vídeos pra vocês, ok? E quem tiver dúvida, comenta muito aí embaixo, porque esses treinos são feitos pra vocês E vamos, sem mais delongas, vamos treinar porque o foco agora é bíceps, perfeito? Vou começar com a barra reta Barra reta Nossa, esse peso é muito leve, realmente, um pouco leve Então vamos lá, rosca direto Dez movimentos Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Não sei se vocês observaram Durante o movimento Eu faço com uma carga menor pra poder jogar uma ênfase maior do músculo E conseguir também fazer um movimento mais eficiente Então eu vou explicar rapidamente por cima Quando você puxar, você traz até o ponto que você vai sentir o bíceps Então eu não preciso trazer aqui em cima no pescoço Até o ponto que eu sentir o limite do meu bíceps Desci Faço o alongamento do bíceps Puxo novamente Alongamento do bíceps Apenas quatro séries de dez movimentos A quinze, vinte Pra você se sentir mais confortável Parte número um Finalizada Aí você, nossa, você fez só isso? Não, não fez só isso não Isso aqui é aquecimento Agora vai vir a parte dois Mas antes, se inscreve no canal Se vocês estão curtindo, comenta muito E vamos deixar esse braço grande Agora vai vir um segredinho monstro Treino conjunto Barra W Barra W Em si ela vai ter um leve segredo Ou vários segredos Dependendo de quem nunca fez esse tipo de exercício Bora lá? Vamos iniciar Pegadinha Na parte vertical Puxei Um Dois Observaram Que eu não paro lá em cima Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Fiz dez movimentos Ah, mas foi muito fácil, né? Claro que não Dez, que ele já começou a ficar mais difícil Parte número dois Do combinado Fazer Pegando na parte mais fechada, ok? Então Peguei na partinha fechada Vou Apoiar meu bíceps No meio do meu abdômen Próximo ao costelo E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E Dez Movimentos O maior cuidado que vocês tem que ter O ideal é ter duas barras Trabalhar com duas cargas diferentes Beleza? Pra gente não correr O quê? Um rompimento do bíceps No caso Essa carga Ela tá bem legal pra mim Eu tô tomando todo esse cuidado Pra que Não haver realmente Esse rompimento do bíceps Ok? Então Sempre tomando cuidado Respeita seu corpo Se você sentir que ele vai Dar ruim Ah, tô fazendo movimentos Mano Tô sentindo que tá doendo Mas não é aquela dor de De fibra muscular rompendo Você sentindo que o negócio vai dar ruim Automaticamente Ser esperto Hoje Foi seu dia Zerou por aí Porque amanhã É o outro Nem todos os dias A gente vai ganhar o melhor treino Mas todo dia A gente vai fazer o nosso melhor Não Extrapolar Porque o nosso corpo Ele tem limite E a maioria das vezes Quando a gente rompe esse limite É uma lesão Isso que a gente não quer A gente quer ter O braço bonito Shapeado E sair na rua Tem camisa nesse verão ainda mais Daquele jeito E Marca os amigos aí Marca todo mundo Que tá querendo ficar com o braço grande E agora vai vir o grande Segredo A cereja no bolo Aonde vocês vão se lascar também Eu fiz basicamente Rosca Direta Usando a barra reta A barra W Com as duas variações Que eu gosto de treinar em si E agora eu vou fazer a variação Usando um elástico Ok Sim Eu vou usar Dois movimentos Junto com o elástico Também Usando uma barra W Novamente Ok Barrinha W Subiu um pouco a carga Vou deixar com 30 quilos agora Olha lá com 30 quilos Sim O que acontece Eu tenho força Pra puxar Essa quantidade de peso Tem gente que puxa muito mais Do que eu Teve cara que eu já vi Que colocava duas barras de 20 Aí ó E destruiu Já vi cara fazendo com 30 quilos Mas assim O volume do cara Era muito maior que o meu Então Automaticamente O cara tinha 62 de braço Ele tem um 44 Então dá pra ver a diferença De força Durante o movimento Cada um vai ter um estímulo diferente Então Sem mais delongas Bora lá Parceira Pelo bolo Peguei Ok Dez movimentos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Acabei os dez movimentos Nossa foi moleza Vou pegar o elástico Ok O elástico normal Uma tripa de micro Qualquer lojinha que vende Equipamentos aí Pra hospitalar né Você precisa comprar Eu paguei seis reais Isso aqui No metro Então é muito barato também Vou colocar o pé Segurei Quando eu puxar Quando eu puxar Eu vou fazer a rotação Esquecendo Que é bíceps Tá Não o ombro Dois Três Quatro Cinco Seis Sempre contrai bem o bíceps No final Sete Oito Nove Dez Onze Pra não fingir que Fudeu um Então Vocês vão notar Que o resultado No final do treino É Insano Como é que eu posso Poder me endividar Nos treinos Cara Eu faço o seguinte Todas as quatro séries Baseadas na quantidade Um exemplo Primeiro Quatro séries de dez Só Segundo Quatro séries de dez Barra dez Ou seja Quatro séries de dez movimentos Mais dez movimentos Sem pausa Ok Por isso que o ideal É ter Os pesos já divididos Pra facilitar No caso Eu fiz com duas cargas Similar Posso fazer? Pode fazer com cinco quilos Dez quilos Pra você se sentir confortável E na última Uma carga Que seja alta pra você Junto com Um elástico Ah Eu não tenho um elástico Douglas Pô Se você tiver Numa academia Usa a barra Vai numa polia Pega a corda Segura O mesmo movimento Você vai estar fazendo Ou seja Não existe o segredo Existe você querer Fazer E pra quem curtiu Quem tá curtindo Se inscreve no canal Deixar aquele like E vamos que vamos Que FWM Como sempre É pesado Estoura 1,2,3 1,2,3 1,2,3 10,2,3